E aí pessoal, beleza? Como é que tá? Tô aqui em Maceió, Alagoas, né? Tô trabalhando aqui na minha terra, né? Só que eu moro mais pra lá, eu moro em São Miguel dos Campos Eu queria agradecer a todo mundo aí, tá certo? Por ter ficado esse tempo aí no canal aí, chegou mais gente ainda E completou aí 5 mil, tá passando de 5 mil Então eu agradeço a vocês, tá certo? Que Deus abençoe a todos grandemente, vocês e a sua família E eu seja a família de vocês, tá certo? Daqui pra frente agora eu vou tentar, assim, na hora do meu dia fazer Porque já tem uma semana que eu tô aqui Mas aí a primeira semana, primeiro dia, você sabe que Quando a gente tenta no trabalho, a gente vai ver como é que é o sistema Essas coisas e tal, o que pode, o que não pode, né? Pra poder a gente ter uma folga aí, fazer um vídeo E continuar a nossa luta aí de tentar ajudar as pessoas, tá certo? A vocês no caso, né? E quem olha e não entra no canal também Porque tem muita gente que olha lá e não se inscreve Olha os vídeos e não se inscreve Então eu vou agradecer a vocês, que Deus abençoe, tá certo? Eu tô... Eu tô vendo aí Que daqui pra frente aí, quando der um tempinho, meu dia Eu vou lá e faço os vídeos, tá certo? Eu sou assim Os meus vídeos são simples Eu tinha falado até pro Adriano Um abraço aí pro Adriano, um enxada cego, um amigão Amigão meu aí Eu não conheço pessoalmente, mas parece ser um cara muito gente boa Me convidou pra fazer uma live aí Vou ver aí pra frente aí Vou largar num dia mais cedo Combinar com ele aí pra quando eu chegar em casa Num sábado fazer essa live Então, e outra coisa Vocês vão lá no canal do Adriano, enxada cega, tá certo? Eu chamo ele enxada molada Porque ele é um cara, um cara muito gente boa Né? E eu tenho o maior respeito por ele Vocês vão no canal dele lá Que eu já aprendi muito lá no canal dele, tá certo? Então vocês aí Que tá no meu canal também Vai lá Se inscreve com ele lá Tá certo? O cara tem muita experiência É um cara que é muito inteligente Tem muita coisa boa Além de dicas de operação, manutenção Essas coisas Tem outras coisas, né? E ele abriu um link Ele abriu um Tipo uma página aí Agora ele mandou até o link pra mim Ficou no outro celular É pra você Um monte de coisa que ele manda Sobre É um monte de coisa que eu vi lá Eu não tô nem lembrado direito Como é que Como é que funciona Mas é muita coisa boa Tá? Então você se inscreve lá Você procura também Ele que ele é um cara muito gente boa Ele vai atender vocês Com certeza É Muito bem Então falando agora Do canal nosso aqui Então eu queria agradecer a vocês Como eu já falei E outra coisa É Eu vou tentar aí Ir fazendo os vídeos Porque os meus vídeos são simples O meu vídeo é como se eu estivesse aqui Os vídeos que eu faço É igual você tá aqui comigo Aqui Né? Eu não tenho Eu disse até o Adriano Eu não tenho muito tempo de fazer Letrinha Botar Colocar a música Essas coisas Eu não tenho tempo pra isso Eu faço como se eu estivesse aqui Agora chegou o cara aqui Eu queria aprender Eu vou lá e ensino o cara Tá certo? O que eu passo é assim É naquele No bruto mesmo Mas é um negócio Que eu passo com o maior Prazer E passo pra vocês aprender Eu passo como se o cara estivesse comigo aqui Beleza? Então o que eu puder fazer Eu faço na medida do possível Né? Porque eu tô nessa empresa Aqui o sistema é outro também Eu trabalhei nela no início Tem até um de dois vídeos lá Eu é três Que eu tava trabalhando E agora eu voltei nela novamente Porque é mais perto de casa Teve serviço Muitos serviços Aí eu fiquei quatro meses em casa Quase cinco Mas é porque eu não quis viajar Por causa dessa pandemia E aí eu também não tô com vontade Mais de viajar pra Pra longe, né? Ficar mais em casa aí E Já viajei muito O Brasil quase todo E eu não tô querendo mais viajar muito Então é isso aí Eu vou tentar fazer os vídeos Tá certo? Vou tentar fazer os vídeos O que eu puder O tempo que eu puder As dicas que der Pra vocês aí Tá? E qualquer dúvida aí Qualquer dúvida Me procura lá Eu voltei com o mesmo número Tá certo? Que eu já tinha passado É 981 Ou seja É 082 981 38 3607 Tá certo? É Pode procurar Pode ir no No WhatsApp lá Precisar de alguma dica Alguma coisa Eu tiver É Na hora que eu tiver em casa Noito Ou ao meu dia Alguma coisa assim Eu já Dou uma força aí O que eu puder fazer O que eu souber Né? Porque eu não sei nada Quase tudo Ninguém sabe tudo Então o que eu souber Eu vou passar E outra coisa É E tamo aí Tá certo? Tamo aí Nas atividades E eu espero Que vocês continuem aí Eu gostaria muito Que ficassem Todo mundo aí Apesar de que entram Muitos Que não Que Que entram pra bagunçar Pra conversar besteira Eles aprendem Depois Conversam besteira Né? Então Mas isso aí É descartado O que importa É a maioria Que é a amizade Beleza? Então um abraço aí Pra vocês aí E que Deus abençoe A todos Que Deus abençoe Grandemente Vocês A família de vocês aí E eu vou tentar Ajudar o mais que eu puder aí Espero que esteja Todo mundo bem Que tenham passado Essa pandemia aí Esses 5 mil amigos Que tão aí E que não tenha Acontecido nada de mal Com nenhum de vocês Tá certo? Nem com a família de vocês E tamo junto Um abraço aí Que Deus abençoe vocês aí E eu vou tá aqui Pra tá passando As dicas Se Deus quiser Tá certo? Um abraço aí Pra quem não viu Um pedacinho de Maceió Vai ver agora Tá certo? Aí aqui é um pedacinho De Maceió Lá do outro lado Ali Depois daqueles prédios Já é a praia A gente tá tirando Esse morro aqui Vai cortar esse morro Já cortei nessa parte Aqui o ano passado E agora eu tava cortando Esses dias Mas a gente vai rebaixar Tudo ali Pra fazer um condomínio Aqui Mas ali é um pedacinho De Maceió Ali já é a praia Beleza? Um abraço então Aí pra vocês aí Que Deus abençoe a todos Tchau